E aí rapaziada, beleza? Mano aqui, fala o Sexo, aqui mais um vídeo, rapaziada. Bom, no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês aí um vídeo ensinando a vocês aí como ter todos os cosméticos do Lunar de graça, rapaziada. E bom, galera, como todos já sabem, há um tempo atrás existiu uma possibilidade de vocês terem todos os cosméticos de graça. Só que, infelizmente, rapaziada, com o tempo essa forma aí foi anulada. Isso significa que vocês não conseguiriam mais ter todos os cosméticos de graça com aquela forma. Só que hoje, rapaziada, eu vou te ensinando a vocês aí outra forma de tá conseguindo aí todos os cosméticos de graça. Como vocês podem ver aqui, eu tô com todos os cosméticos, tá? Todo bonitinho aqui, né? Como vocês podem ver. E também tô aqui numa e-mail, rapaziada, pra mostrar pra vocês aqui que não é fake, tá, rapaziada? Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como que não é fake isso aqui, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês como que é passo a passo da instalação. Bom, rapaziada, quando vocês apertam a RX, mano, aparece aqui, tá? O ícone do Lunar, aparece os mods, tudo bonitinho, mesma coisa, rapaziada. Porém, quando vocês entram aqui, tá tudo liberado pra vocês, ó. Do início até o fim. Inclusive, se você quiser deixar a capa molenga, rapaziada, que é o que eu deixo aqui, pode também, tá? Bom, eu já escolhi bastante cosméticos aqui, como vocês podem ver, meu personagem tá todo modificado aqui, ó. Vamos entrar aqui nos bonés. Então, eu vou colocar o capacete de lua aqui, esse bichinho fofinho aqui, uma abelha, chapéuzinho. Eu gosto de usar esse chapéu aqui, rapaziada. Porque ele é bem bonito. Esse aqui, ó. Ele combina com todas as skins, porque a cor dele são um mix de cores, né? Tem como você colocar... Tem como você colocar máscara também, né? Tem como colocar bandanas. Tem como colocar bandanas. Tem como você colocar óculos também, rapaziada. Eu acho que aqui diminui o... E aqui, rapaziada, tem corrente também, ó. Vocês podem colocar gravata, corrente. Esse negócio aqui, rapaziada, que é a cinta. Basicamente, ele fica aqui no meio das pernas aqui, entre o torso e a perna aqui, ó. Também tem como vocês colocarem todos os pets, rapaziada. Tá vendo, ó? Tem todos os pets liberados. Eu não ativo o pet, porque eu não gosto de ver eles aqui. E também tem todas as asas, rapaziada. Aqui nessa parte, rapaziada, são coisas novas do lunar, tá? Tipo essa espada aqui. Você pode colocar a mochila, que é backpack. Tem muitas coisas aqui muito bonitas que vocês podem escolher. Enfim. Agora vamos lá pra parte da instalação, rapaziada. Que eu acho que é mais importante aqui. Detalhe, rapaziada. Se você estiver jogando com esse lunar aqui, e outra pessoa estiver jogando de lunar normal, você vai conseguir ver a pessoa jogando de lunar normal, e a pessoa também vai conseguir. Então esse é o diferencial, rapaziada. Se você estiver jogando junto com seu amigo, você vai conseguir ver todos os cosméticos dele. Rapaziada, esqueci de mencionar também que tem danças, tá? Eu vou escolher uma dança aqui bem bonita. Vamos ver. Ó, back. Quer ver, rapaziada? Olha esse aqui, ó. Muito louco esse bagulho, rapaziada. Então bora pra instalação. Bom, rapaziada. Na parte da instalação, uma coisa bem simples, tá? Um processo bem simples. Eu vou deixar o download dessa pasta aqui pra vocês aí lá no meu Discord, rapaziada. O download de convite do Discord vai estar aí na descrição do vídeo, aí. Assim que vocês entrarem aqui no servidor, rapaziada, vai ter essa mensagem aqui de verificação, tá? É um sistema de verificação que é bem simples, tá? É só vocês clicar aqui nesse emoji que você já vai estar ganhando acesso. Bom, galera. Pra vocês verificarem esse emoji aqui, vai aparecer pra vocês todas as categorias que eu tenho aqui no meu servidor, correto? E as categorias são essas aqui, rapaziada. Extra, Benefícios, Importante, Área VIP, Chats, Chats de Voz, Produtos, Área Suporte e o Sistema de Verificação, né? Aqui na categoria Extra, rapaziada, tem três canais que são liberados. Que são o Downloads, Vídeos Novos e o Enquetes. E aqui nesse canal Download é onde eu libero os downloads pra vocês, rapaziada. Uma coisa muito simples, rapaziada, eu vou entrar aqui no chat da Lund e vou clicar pra instalar o arquivo, tá? Quando vocês instalar o arquivo, ele vai pedir pra escolher o lugar, então vocês colocam na área de trabalho que é mais fácil de manusear. Aqui na área de trabalho, rapaziada, vai vir o InHard, então vocês extraiam ele, vai vir esses arquivos aqui dentro. E lembrando, rapaziada, essa aqui é a versão mais atualizada que tá tendo desse Lunar, tá? O nome dele é Solar Tweaks, rapaziada, mas ele é o Lunar, uma versão editada do Lunar. Ele é tudo parecido com o Lunar, só que é de um provedor diferente, rapaziada, como vocês podem ver. Bom, feito isso, rapaziada, com o instalador aqui em mãos, vocês vão clicar aqui em instalar, né? Cliquei aqui em cima pra permitir. Ele vai aparecer aqui pra vocês, essa aba aqui que está instalando. Uma coisa bem simples, rapaziada, se vocês clicarem em instalar, ele já vai abrir essa janela aqui pra vocês. Logo isso, rapaziada, eu vou indicar pra vocês que vocês façam o seguinte. Aí no seu teclado, rapaziada, vocês vão ter que apertar o Windows mais o R e vai aparecer essa janela de executar. Então vocês podem pesquisar por aqui mesmo, executar. Aqui no executar, rapaziada, eu vou digitar porcentagem, user, profile, porcentagem. E dá wait, rapaziada. Aqui no seu usuário, rapaziada, vocês vão vir aqui em .LunarClight. Vou escolher a pasta Solar Tweaks, abrir ela. Assim que vocês abrirem, rapaziada, vocês voltam na pasta que eu liberei pra vocês. Copia esse arquivo aqui e cola aqui, rapaziada. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho, tá? Então não é necessário. Bom, rapaziada, depois de vocês colarem esse arquivo lá dentro daquela pasta, vocês vão vir aqui nesse bloco de novos aqui, que só tem um texto aqui só. Eu vou copiar esse URL aqui, rapaziada. Aí vocês abrem seu navegador aí, rapaziada. Não precisa exatamente ser o Google, né? Pode ser o Microsoft Edge ou... Vou copiar o URL aqui. Bom, rapaziada, esse aqui é basicamente a chave mestra que faz com que vocês consigam ter todos os cosméticos, tá? Vocês vão clicar aqui nesse ícone aqui pra copiar. Feito isso, rapaziada, vai aparecer essa mensagem aqui, confirmando que vocês conseguiram. Aí vocês já podem prosseguir pra próxima parte. Aqui no seu launcher do Solar, rapaziada, vocês vão vir em Settings. Vou descer até lá embaixo. Aqui pra vocês vai ter esse aplicativo aqui, ó, rapaziada. Jotr é Downloader. Vocês vão escolher esse Zulu aqui e vão clicar em Download, assim como tá aqui em cima, tá? Após vocês clicarem em Download, rapaziada, vocês vão clicar aqui em App. E esse texto aqui tem que tá alterado dessa maneira aqui, rapaziada, desse jeito. Depois disso, rapaziada, vocês vêm aqui em Presets aqui nessa aba. Escolha o Default, rapaziada, que assim ele vai deixar aqui dessa maneira. O próximo passo, rapaziada, é vocês vêm aqui em Patcher. Vou localizar lá embaixo, rapaziada, essa aba aqui, Web Socket. Primeiro vocês verificam se ela tá ativada, rapaziada. Se ela estiver desativada, vocês ativam ela. Vêm aqui em Options e cola o link que vocês copiaram lá daquele site. Dá o Waiter aí só pra confirmar e pode clicar. Enfim, aqui tem alguns mods que já tem já no Lunar, então não precisa ativar. Depois de ter concluído todas as etapas, rapaziada, vocês vêm aqui em Home. Escolha a versão 1.8, tá, rapaziada? Ou 1.7.10, que é só a versão que vocês jogam no Lunar realmente. Eu só jogo na 1.8.9, então eu vou clicar aqui em Read Toll Out. Bom, rapaziada, o meu já carregou, então agora tá abrindo o Minecraft. E agora eu vou mudar de janela pra vocês verem. Bom, rapaziada, eu tô aqui dentro do meu Minecraft aqui já. Como vocês podem ver, ele já salvou todos os cosméticos que eu tava usando no início do vídeo. Esse foi um processo bem fácil, rapaziada. Como vocês podem ver, foi uma coisa muito simples, tá? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, mano. Esse vídeo aqui não vai ter métodos pra ser liberado, tá? Valeu, falou e até a próxima. Fui!